Eu venho hoje aqui com uma preocupação. Existe no Superior Tribunal de Justiça um julgamento, um julgamento que já tem, inclusive, número de votos favoráveis à causa, mas que eu me preocupo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, considerou como união estável a união entre pessoas do mesmo sexo. E agora, o Superior Tribunal de Justiça entende, pelo número de votos que já foi dado na causa, a entender como um casamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, se esse ativismo judiciário realmente faz bem ao Brasil. Porque os juízes, os senhores promotores, são homens e mulheres treinados para olhar para trás. Para olhar para trás. Os promotores e juízes, eles, querem saber quem matou, quem roubou, as condições do processo, quem são as testemunhas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão de que o partido é o dono do mandato. Ele julgou a fidelidade partidária. Eles olham para trás. Havia políticos trocando de partido e eles queriam impedir isso. Quando as decisões não são feitas nessa casa, quando as leis não são elaboradas no debate, no contraditório, elas acabam trazendo fortes efeitos colaterais. Esse partido que surgiu agora, o PSD, é exatamente um partido que deveria se chamar PDS, Partido Supremo, de uma decisão equivocada, de um ativismo de quem não está preparado para legislar. E nem recebeu o mandato da Constituição Brasileira. Mas que se avoca a isso. O relator, ministro, eminente ministro, Carlos Aires, foi relator dele aqui, da sua indicação. E naquela ocasião já me diziam, Crivella, ele perdeu para deputado federal, lá na terra dele. Será um juiz deputado. E é um juiz deputado. É um ministro deputado. A decisão de Supremo e de cortes superiores sempre traz problemas. Queriam impedir que os parlamentares mudassem de partido. Está aí. Mudaram 50 de uma vez só. Uma revoada. Por quê? São de esquerda? São de direita? São de centro? Não. São inconformados com uma decisão do Supremo, que legisla e legisla mal. Legisla mal. Legisla mal porque não houve, porque não tem debate, porque não faz audiências públicas, porque não sofre a pressão do povo. Os políticos olham para frente. Até mesmo por interesse próprio, estão sempre pensando na próxima eleição. Eles dependem, eu diria, da sua ligação nessa democracia participativa que temos hoje no mundo digital, dos seus eleitores. Portanto, fazem consultas via internet, via Twitter, via Facebook, via páginas sociais. Um ministro supremo não tem tempo para isso, nem idade. Mas querem decidir. Querem tomar as páginas de manchete. Montesquieu dizia que o judiciário era um poder sem voz. Nunca errou tanto nas suas predições. O judiciário é o poder do procênio, da ribalta. É o poder que quer tomar decisões. Esse Congresso não consegue, democraticamente, encontrar uma fórmula para poder contemplar as aspirações daqueles que querem fazer o casamento homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque aqui estão os católicos, aqui estão os evangélicos, aqui estão pessoas que pensam diferente, aqui estão pessoas de todas as matizes. Isso aqui é uma imensa forja, isso aqui é um alto forno, é aqui que se retempera as essências mais puras da nossa nacionalidade, é aqui no debate, é aqui nessa casa, no dia a dia das nossas comissões, das nossas audiências. Mas eles não estão aqui. E são acadêmicos, são juristas. Eu lamento muito, senhor presidente. Eu lamento muito o ativismo judiciário. O que ocorre é que, quando nós temos uma união estável, entende-se, é uma coisa já concluída, são pessoas que estão vivendo juntas, já é algo concreto, e a justiça, portanto, não pode negar um fato concreto, é uma coisa que, eu diria, lembra a justiça inglesa, a justiça que vem dos costumes. Agora, é diferente, senhor presidente, um casamento. Sr. presidente, um casamento, ele é o começo e não o fim. A gente não olha para aquilo que ocorre, mas está olhando para aquilo que vai ocorrer. É a célula mater da sociedade, é a maior força que existe entre, na vida, porque um rapaz e uma moça, eles se apaixonam, eles se apaixonam e, a partir daí, formam um casal, esse casal tem filhos e passam a ser, senhor presidente, alguma coisa semelhante à representação máxima da divindade, que é a trindade. Deus é família. Presidente, já vou concluir. Deus é família, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Essa palavra triunfar, ela tem no seu radical esse tri, essa coisa tripla. Deus pai, filho e Espírito Santo. A família é o homem, a mulher e seus filhos. É aí que nós temos uma força extraordinária. A mulher, pela sua renúncia, pelo seu idealismo, o homem, pela força, pela sua coragem, rompendo os mares com o peito, conquistando o sustento do seu lar. Isso é uma família. Isso faz com que a nossa humanidade se perpetue. Isso gera filhos. Isso é um casamento. É uma coisa daqui pra frente. É completamente diferente de uma união afetiva ou numa união estável, que é uma coisa já existente, que é uma coisa que não foi pra já, que é uma coisa que a lei considera sendo um fato concreto. E aí, ela é muito, eu diria, financeira, quando se uniram, o que amelharam juntos, se vai se dividir, se não vai se dividir, qual é a questão da herança. Eu lamento muito, senhor presidente, que o Superior Tribunal de Justiça esteja agora prestes a tomar uma decisão que vai contrariar os princípios pelos quais nossa civilização foi levantada. Nós somos uma civilização cristã. São 70% de católicos evangélicos que vão ser aviltados por uma decisão de 5, de 6, de 11 brasileiros que se sentem no direito de decidir por 200 milhões. E sem voto, sem mandato, sem passar pelas ruas. É uma coisa que nos deixa tristes. Mas, Rui Barbosa dizia que é o grande arcópago, a panela de pressão que nos momentos de ebulição contém o ímpeto dos inconformados. Eu espero, senhor presidente, que prevaleça o bom senso e que o Superior Tribunal de Justiça respeite os limites da decisão do Supremo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.